Olá, a TV Campus inicia hoje um novo programa. O Redes e Rumos tem o objetivo de discutir a tecnologia e as relações sociais e a forma como esses usos têm impactado na sociedade. No programa de hoje nós contamos com a presença da professora Liliane Brignol do Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UFSM e também com o professor Rafael Santos Oliveira que é do Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da Universidade. Cibercidadania e ativismo social. Como os debates e as lutas pelos direitos têm se modificado e se reconfigurado com o uso das redes sociais e da internet. Este é o assunto do Redes e Rumos de hoje. Vamos ouvir agora o que o Campus pensa sobre isso com o Matheus Albuquerque. Estamos aqui na União Universitária que é um lugar público e assim como tantos outros lugares públicos é um espaço de luta para os movimentos sociais. Mas hoje, além desses lugares, vemos o crescimento das redes e da internet como fonte emancipadora dessas lutas e de todo esse debate que os movimentos sociais geram, não é mesmo? Então nós fomos perguntar para a comunidade universitária para as pessoas que estavam circulando aqui pela Universidade Federal de Santa Maria o que elas pensam das redes sociais e da internet como motor para os movimentos sociais? Acho que de certa forma é positivo, é uma ferramenta que vem crescendo pela generalização que consegue ter, o acesso que consegue ter aos jovens principalmente através do Facebook, enfim. Mas acho que tem os dois pontos, assim. Esse primeiro lado de conseguir chegar a mais pessoas, conseguir envolver mais gente mas por outro lado cria um certo conforto, né? As pessoas elas se envolvem de um jeito que ela não é real, né? As pessoas se sentem confortáveis somente de curtir, compartilhar, confirmar e acaba sendo um entrave a aglutinação de gente real mesmo, né? Acredito que seja um movimento válido, uma vez que a democracia nos permite errar E aí a internet nós podemos usar como ferramenta para corrigir esses erros porque a partir do momento que nós conseguimos mobilizar uma grande massa nós conseguimos corrigir o que nós fizemos errado Eu acredito que as redes sociais nos últimos anos, nas últimas décadas tem se concretizado como um espaço de debate em rede, né? Acredito que são espaços importantes em que se ampliam as discussões, se ampliam as informações Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que um ponto negativo é que pode cair um pouco na banalização, assim, né? Em piadas, em discussões que não são tão aprofundadas Então eu não utilizo muito as redes sociais para esse tipo de mobilização Então, eu acho que é uma coisa bem recente, começou agora e eu, por exemplo, já participei de alguns protestos até mesmo aqueles protestos fakes que começaram pela internet Eu acho que é uma coisa importante, eu acho que as pessoas não estavam ligando muito e a internet proporcionou essa divulgação em massa, sabe? Esses protestos é um meio de tu se juntar com essa galera e atrasar os teus direitos, sabe? As redes sociais, elas são mobilizadoras de várias formas Elas são uma maneira de conexão, de informação Agora, eu acho também que quando os movimentos se aprofundam eles não são voluntaristas, eles têm alguma organização mais orgânica por trás deles Eu acho, assim, que uma marcha A não ser que seja uma coisa muito emocional, como a gente passou a questão da tragédia da Cris, que tu tem uma adesão muito individual e rápida, né? A rede também faz isso Às vezes tu chama uma coisa e tem mil pessoas na esquina em cinco minutos É difícil encontrar muitas vezes muitas pessoas juntas para conversar sobre algum problema que está acontecendo, que às vezes é um problema que internamente pode ser resolvido apenas com a união do pessoal A internet, eu acho que traz muito essa coisa da comunicação em massa Muita gente pode conversar sobre um tópico, muita gente que não está informada pode estar em casa se informando sobre o que está acontecendo de uma maneira bem mais acessível Obrigada Matheus, vamos começar então com a professora Liliane da pós-graduação em comunicação A sua tese investigou justamente a atividade das migrações, dos migrantes e o uso das tecnologias, das redes sociais Professora, como é que isso foi avaliado na sua tese? De que forma os migrantes se utilizaram dessas ferramentas e puderam fazer os seus debates e as suas discussões também? Certo, na tese a gente trabalhou muito com a ideia dos latino-americanos quanto coletivo migrante em dois contextos Eu fazia a pós-graduação na Unicinos, então na região de Porto Alegre Grande Porto Alegre e também em Barcelona, na Espanha onde eu fiz o meu doutorado em Sanduíche E na tese a grande preocupação era entender como os usos da internet impactavam tanto nas questões de identidade o que era ser migrante e como é que eles estavam experimentando isso usando então essas tecnologias principalmente sites, blogs, sites de rede social no contexto ali de 2007 até 2010 quando se deu a conclusão da tese Então a identidade, ela era tematizada e era experimentada mas a gente percebeu também muitas questões ligadas à cidadania é próprio da lógica, do modo como se organizam as migrações contemporâneas e as migrações de um modo geral, o associativismo a formação de grupos, de comunidades, de coletivos sejam eles culturais ou também para ações políticas e a internet era um espaço de visibilidade para esses movimentos inclusive por lutas, por direitos das políticas migratórias sendo repensados tanto no contexto espanhol e também no contexto brasileiro na época da lei da anistia, que deu a possibilidade então de registro daqueles migrantes que estavam em situação irregular no país então muito disso foi tematizado e como um espaço também de produção alternativa de informação um pouco outras vozes dos migrantes que muitas vezes estão tão distantes, tão afastados da mídia tradicional a gente percebe poucas matérias, poucos assuntos que vão abordar essa temática que é tão complexa e tão importante hoje no mundo inteiro e também no Brasil e ali um espaço de mostrar o que essas pessoas pensam quais são as suas contribuições, como eles estão se organizando como eles estão reivindicando por seus direitos com encontros que se dão nas redes, que estão lá na internet, nesses espaços online mas que também se dão encontros nas cidades fóruns, encontros, palestras, mobilizações sociais também A gente poderia dizer, professor Rafael, utilizando justamente essa reflexão da professora Liliane que a cidadania ou o debate público se desloca da esfera pública propriamente dita das ruas, dos bares, dos locais onde as coisas são discutidas também para a internet, também para as redes sociais? Com certeza, o que a gente vem percebendo nas pesquisas realizadas junto ao nosso programa de pós-graduação de direito é que justamente a internet serve como um novo espaço e que ao mesmo tempo potencializa essa participação, essa consciência cidadã mas que ela também não exclui a rua mas ela serve até como um elemento potencializador Então, essa facilidade dessas novas tecnologias ela permite que as pessoas se identifiquem em uma causa comum Então, a popularização dessas novas tecnologias ela vem permitindo essa consciência coletiva de que mais pessoas também sentem, às vezes, a mesma indignação e com isso, pela força, pela articulação em rede não só em redes sociais, mas como a professora mencionou em blogs, em sites específicos existe uma forma diferenciada de se agregar com pessoas que pensam semelhante e aí, esse tipo de manifestação pode surgir no mundo real no mundo virtual e se espalhar para as ruas e, então, ganhar uma força bem diferente daqueles movimentos tradicionais que nós vimos nas últimas décadas em que eles, por vezes, nascem só na rua eles têm que ter uma identidade pré-concebida uma identidade e uma proximidade, por vezes, até mesmo geográfica Então, esses movimentos na internet, eles rompem com muitas questões que até então nós tínhamos como necessárias para que o movimento ganhasse força aquilo que a gente viu em 2013 é bem sintomático muitas pessoas que sequer se conheciam saíram às ruas para protestar e, então, de diferentes formas, diferentes motivos mas isso demonstra que a internet está servindo como um instrumento potencializador realmente dessa insurgência da população com relação a direitos que não são garantidos e isso, então, realmente é um fenômeno que nos últimos anos vem crescendo bastante A gente poderia dizer também, professora, que alguns autores da comunicação, por exemplo falam muito na pós-modernidade como a era do individualismo e da ausência de valores comuns e até da valorização da democracia Por outro lado, outros autores, Castells, por exemplo, defende a construção de uma democracia em rede que, de fato, de alguma forma, a gente poderia defender com essa visão de que as redes sociais estão possibilitando a potencialização Sim, o próprio Castells analisou muito movimentos semelhantes na Europa também nos Estados Unidos, o Occupy Wall Street o movimento dos indignados na Espanha para tentar entender esse poder de conexão da lógica que é da internet mas que é também daquilo que ele e outros autores chamam da sociedade em rede que é uma outra maneira de organização social que não exclui as tradicionais Os movimentos sociais de base mais tradicional, os sindicatos os movimentos aqueles que são mais institucionalizados são importantes e são movimentos decisivos na luta social mas, junto com eles, outras formas de organização vão se constituindo às vezes mais rápidas, até mesmo mais efêmeras passíveis de críticas porque, assim como se constitui, se dilui muito rapidamente mas demonstrando aí uma forma de estar junto de se organizar que nos chama a atenção e que merece a nossa atenção merece o nosso olhar também enquanto pesquisadores da comunicação, do direito e de outras áreas do conhecimento Hoje, se impõe a necessidade do uso da ferramenta mediada pela tecnologia? Certamente, a gente pode pensar que, no mínimo as tecnologias da informação e da comunicação elas servem para um estopim essa mobilização inicial, esse chamamento e essa lógica dessas mobilizações sociais em rede elas vão se dando nessa dinâmica mais circular das redes para as ruas não há essa ruptura, não há essa separação tão estanque porque um alimenta o outro aquilo que acontece na rua a passeata, a manifestação, o protesto também volta de alguma maneira para as redes através de fotos, vídeos, imagens, textos e esse tipo de movimento também rompe com uma questão de poder porque o poder que sempre esteve muito concentrado numa mídia tradicional que concedia espaço somente a determinadas vozes hoje se rompe a própria pauta jornalística, ela sofre interferência de acordo com a percepção de que a sociedade também tem outros valores e está percebendo de uma forma diferenciada o típico exemplo é o caso de 2013 em que o início daquela cobertura de todas aquelas manifestações em alguns meios jornalísticos foi visto como uma forma bem negativa e com o passar do tempo se mudou então isso também demonstra como o poder da sociedade se organizando em rede ela pode alterar a própria forma como a mídia tradicional hoje enquadra os fatos isso é muito importante porque há uma ruptura há uma alteração nas relações de poder que por muito tempo se mantinha só na mão das grandes empresas então e isso também é muito importante como a Liane mencionou porque quando a gente fala no poder das redes quando a gente fala no poder das ruas no ativismo digital a gente está falando por vezes em movimentos não tão bem organizados mas a força da rede ela também ajuda a potencializar aqueles movimentos organizados porque muitos movimentos sociais não tem voz nos meios tradicionais se nós pegarmos determinadas lutas nós não encontramos o mesmo equilíbrio nos meios tradicionais então as redes e os instrumentos que nós temos hoje como blogs e sites permitem que aqueles que fazem parte de algum movimento organizado também possam dar a sua versão de determinados fatos e a sua visão da sua razão de existir que é um pouco do conceito de contra-hegemonia que a gente pode trabalhar também a partir do próximo bloco então a gente vai ampliar essa discussão com o professor Rafael e com a professora Liliane que estão falando aqui conosco no Redes e Rumos sobre cibercidadania e ativismo social em tempos de internet já voltamos Voltamos com o Redes e Rumos discutindo cibercidadania e ativismo social nós vimos falando então de contra-hegemonia professor então de como essas novas ferramentas e como as redes como a internet a tecnologia em geral podem proporcionar um espaço para grupos que antes não tinham voz na mídia tradicional né professora Claro essa ideia é bem importante para a gente pensar aspectos positivos de como essas tecnologias estão impactando toda a sociedade e também a mídia tradicional esses sistemas vão se retroalimentando a necessidade de pluralidade na pauta também da mídia hegemônica mas muito dessas produções elas acabam circulando num primeiro momento em pequenas redes e aí vão ganhando essa progressão à medida que chamam a atenção da própria esfera pública da opinião pública as pessoas passam a prestar atenção em outras versões do que está acontecendo isso a gente pode perceber facilmente um pouco na nossa timeline lá do Facebook mas por outro lado talvez até pudesse ouvir o Rafael um pouco sobre isso existe uma outra tendência da gente acabar se fechando nas nossas próprias pequenas redes e só seguindo pessoas que têm ideias muito parecidas conosco então de repente eu tenho lá um seguidor eu estou seguindo pessoas no Facebook eu sigo blogs que têm uma visão mais progressista que estão discutindo temáticas mais plurais eu posso cair no equívoco de achar que a sociedade avançou a tanto e que essa discussão é mais ampla quando a grande maioria da população ainda tem acesso à mídia hegemônica prioritariamente ou não tem nem essa habilidade para ir em busca dessa informação alternativa plural e diversa que está nessas redes mas eu tendo a pensar sempre de que isso vai nos levando a um outro patamar para a gente discutir e até cobrar da mídia hegemônica por que essas pautas não estão presentes de que maneira isso vem sendo abordado a gente consegue perceber o avanço até em relação à crítica da mídia mesmo do cidadão não especialista aquele cidadão comum que acompanha o jornal que lê eventualmente uma revista então a gente percebe esse impacto dessa mídia contra-hegemônica também na mídia hegemônica em relação Rafael a questão de amplitude digamos assim das redes a gente poderia falar talvez em uma discussão mais segmentada que não tem a amplitude necessária para provocar uma discussão mais abrangente em termos de estratos sociais digamos assim bom como a Liliane estava falando é nítido essa segmentação realmente na medida que os ânimos se exaltam em nossas redes e isso fica muito claro realmente quando nós temos algo bem polêmico sendo discutido então vemos pessoas deixando de ser amigas nessas redes mas isso também tem que ser visto para um lado positivo a partir do momento que se discute e isso volta a ter uma certa efervescência mesmo no mundo virtual significa que nós estamos voltando a um espaço de discussão política mesmo é claro que há uma intolerância ao mesmo tempo existem discursos de ódio que surgem como consequência disso mas algo que também me questiona é exatamente para quem nós estamos falando porque ao lado do conceito de cidadania nós temos que também tentar introduzir a noção de democracia e hoje se fala muito na noção de ciberdemocracia e eu vejo que muitas vezes todo esse nosso discurso online e offline nem sempre chega a quem é o nosso destinatário que são os nossos representantes políticos e isso já ficou muito claro até mesmo em alguns projetos de lei que foram discutidos com a participação popular e que no final o resultado é de ignorar completamente ou introduzir no texto final de um projeto de lei ou de uma lei aprovada pouco daquilo que se discutiu então o que eu noto ainda um pesar é que existe uma abertura do poder público e aí pensando no poder legislativo por exemplo de querer ouvir a população de descobrir exatamente o que a população pensa sobre determinados assuntos mas na hora de transformar isso em algo numa política ou transformar em um texto legal muito disso é deixado de lado aí entra também uma questão também de poder porque o nosso político nosso representante talvez não esteja preparado para dialogar com o eleitor com o cidadão não só em período eleitoral porque a nossa cultura é de participação a cada período eleitoral mas depois o que a gente faz com essa voz que ela está cada vez mais forte então o nosso político precisa também perceber que o cidadão ele quer ter realmente um espaço esse espaço hoje está circulando nas redes sociais porque as ferramentas criadas pelo poder público elas não estão dando conta de realmente receber essa informação processar essa informação de uma forma adequada existem portais? sim já existe então tanto no estado do grande sul quanto no nível federal locais específicos na internet para ouvir dialogar com a população mas os resultados e comprovados por pesquisas realizadas até mesmo no nosso programa de mestrado ainda são muito incipientes claro que isso não deve nos tirar esse lado otimista que eu concordo também acho que nós estamos passando por uma fase de muita transformação essa inserção da internet na vida das pessoas ainda está tem um longo caminho isso por um dado realmente estatístico nós podemos perceber que no Brasil somente 47% da população tem acesso à internet então significa existe uma grande parcela da população que nem acessa a internet para se incluir dentro dessas manifestações mas anualmente esse número aumenta e na medida que esse número aumentar novas reações e novas transformações nós teremos nesse cenário exatamente como o Rafael já vinha mencionando que é uma espécie de transição entre talvez uma prática muito mais presencial e centrada no momento eleitoral falando especificamente de política para uma fase em que as ferramentas começam a ser elaboradas e utilizadas experimentadas mesmo professora no sentido de como elas podem ser utilizadas para ampliar a participação porque de fato algo que a gente não pode deixar de reconhecer é que existe mais debate de alguma forma exatamente como o Rafael falou claro a gente primeiro tem que romper um problema que é a questão do acesso e isso vem se trabalhando em alternativas diversas para pensar isso por exemplo a possibilidade de acessar a internet pelo smartphone muito mais às vezes do que até no desktop com um plano de internet em banda larga formas alternativas de inclusão digital que tem um impacto no sentido também de participação então esse é um primeiro ponto e aí a partir disso a partir do acesso às competências para o uso da tecnologia não basta ter acesso ao aparato material mas precisa saber usar e como usar claro que não se pensa aí por um tempo se falava de bons usos da internet a gente questiona isso o que seriam bons usos os bons usos são aqueles que estão funcionando efetivamente no cotidiano das pessoas usar as redes sociais tem milhões de maneiras de usar as redes sociais online que a gente pode questionar como bons ou não tão bons assim mas a possibilidade de pluralidade então de diversidade de acesso e de apropriação dessas tecnologias para motivos diversos às vezes até contraditórios e conflitivos a gente vai ver lá tem pessoas defendendo causas as mais questionáveis também como o Rafael falou nem tudo é tão positivo quando a gente vê crimes de ódio racismo preconceito xenofobia se mantém também nesses fóruns de discussão mas essas questões elas estão colocadas a debate as pessoas estão podendo se posicionar tomar aqui cada vez mais a partir de argumentos a partir de discussões e pesquisas também a busca da informação a gente entende que hoje para ser cidadão é preciso também para além das questões dos direitos sociais civis políticos questões de pertencimento questões de reconhecimento mas também a comunicação como um direito fundamental o direito a ter acesso a comunicação e mais do que isso a ter voz e a possibilidade de produzir também essa comunicação por isso a ideia de cidadania digital é tão importante as pessoas começam a também falar com mais facilidade por elas mesmas não que isso não existisse antes do advento da internet a América Latina ela tem uma tradição de comunicação comunitária de ativismo de comunicação cidadã lá desde as rádios poste os panfletos mas qual era a possibilidade da gente chegar a um público mais amplo com essa informação era muito restrito e aí a internet ela permite que essa informação pequena dos microgrupos que começam a se organizar ganhe um contexto maior e que venha a um debate mais amplo na nossa sociedade existem direitos ou pautas novas que se colocam com os debates que surgem nas redes grupos que se apresentam e muitas vezes pautas que exatamente são conflituosas e apresentam perspectivas questionáveis mas que se colocam de alguma forma como antes não acontecia o direito vem sendo completamente transformado pela inserção dessas novas tecnologias a internet modificou porque surgiram demandas relacionadas a crimes a discursos de ódio no ambiente virtual questões relacionadas ao trabalho mesmo então a utilização da internet como ferramenta de trabalho a realização do trabalho online e tudo isso são questões que quanto mais populariza a internet mais efeitos jurídicos nós temos e coisas também curiosas hoje em dia pensando na posição da pessoa que se manifesta em rede até manifestações ou questionamentos judiciais a partir dessas manifestações nós temos situações curiosas por exemplo de consumidores processados por empresas porque se manifestaram com relação a um serviço que foi mal prestado um produto defeituoso e por que? porque isso também é uma tendência muito grande nós temos alguns estudos do que a gente chama de cyber consumidor ativista como o consumidor hoje ele tem buscado na rede a resolução dos seus problemas então ele tem sites especializados para fazer reclamações e que por vezes essas reclamações elas são muito mais rapidamente atendidas do que ingressando via judicial ou procurando o próprio sistema de atendimento ao consumidor da empresa claro que da mesma forma que tem o lado positivo alguns consumidores exageram nas suas manifestações mas eu percebo uma confiança muito grande naquilo que é colocado nesses mecanismos algo que um tempo atrás era impensável e isso também mostra o poder da rede porque gera-se também toda uma construção de um conhecimento de uma inteligência coletiva porque as pessoas compartilham suas experiências na rede e isso pode modificar hábitos de consumo também que tem um efeito econômico tem um efeito jurídico bem interessante então se a gente for analisar e o início nossa conversa era questão de cidadania passamos por democracia mas podemos chegar até na própria questão de consumo que hoje a internet muda movimenta toda a nossa vida A professora Liliane levantou uma pauta que é importante também da gente colocar que é o direito à informação e a própria democratização da comunicação que todas essas novas ferramentas essas possibilidades colocam como uma alternativa vocês acreditam que o fortalecimento do debate do ativismo social nas redes de alguma forma pressiona também esse debate da democratização da mídia que é um debate ainda bastante difícil no Brasil visto ainda com um certo viés bastante ideológico da censura do tolimento à liberdade de expressão tem toda essa linha muito tênue do debate do direito à informação e da democratização de que forma isso incide também nesse debate é um debate difícil e difícil de ser enfrentado também pelo Estado pelos nossos políticos pelo poder legislativo executivo então a gente vê que ainda há uma distância muito grande para a gente poder ter liberdade de discutir uma lei de mídia por exemplo no Brasil que sempre é encarado então com um aspecto de volta da censura mas de alguma maneira a própria possibilidade de grupos alternativos produzindo mídia e a partir das pessoas comuns das suas versões do que está acontecendo vai colocando em xeque e vai questionando o modo como a nossa mídia é organizada no Brasil concentrada nas mãos de grandes empresas e de poucos proprietários mas daí a chegar isso efetivamente a lei a repensar as concessões públicas de radiodifusão no Brasil essa relação não é tão direta assim caminho mais difícil mas esperamos que sim que venha se programatizar isso talvez seja a partir da força desse novo movimento via internet que nós consigamos esclarecer até mesmo essas dúvidas e essa tendência a tornar tudo muito simples dizer que é censura a regulamentação bom, esse é um assunto então que rende um novo programa um novo debate aqui no Redes e Rumos que hoje contou com a participação do professor Rafael Santos Oliveira da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria e a professora Liliane Brinhol da pós-graduação em Comunicação aqui da UFSM nós voltamos na próxima semana com uma nova discussão sobre tecnologia e usos sociais até lá e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto